Há 30 anos, Marco Aurélio Mello coleciona decisões polêmicas. Não é de hoje que o ministro Marco Aurélio Mello, indicado em 1990 ao Supremo pelo primo, o então presidente Fernando Collor, tem sido o voto vencido no plenário. Mas quando decide sozinho, no caso de habeas corpus, surpreende. As mais recentes arrepiam a Polícia Federal e o Ministério Público, como a soltura de André do Rep, um dos líderes do PCC que agora está foragido, mesmo alegando obediência ao Código Penal, a caneta do ministro, agora o mais antigo da corte, favoreceu outros criminosos. Em dezembro de 2014, Marco Aurélio mandou soltar Rogério Jeremias, o GG do Mangue, considerado o número 3 do PCC. O traficante foi morto pela própria facção numa emboscada no Ceará em 2018. Ricardo Rissato Henrique, outro membro do PCC, preso em 2013, também teve habeas corpus concedido pelo ministro em 2015. No ano passado, foi a vez de autorizar a liberdade de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002. Mas o traficante continuou na cadeia por outras ordens de prisão contra ele. No mês passado, foi encontrado morto na cela em Penitenciária do Paraná. Na lista de decisões, não estão só traficantes. Em 2000, quando era vice-presidente do STF, Marco Aurélio Melo suspendeu a prisão preventiva do ex-banqueiro Salvatore Catiola. Continuo convencido do acerto de minha decisão. Envolvido em desvio de dinheiro público e gestão fraudulenta, Catiola passou sete anos foragido até ser preso pela Interpol em Mônaco. O goleiro Bruno, condenado por matar Elisa Samúdio, em 2010, também teve a liberdade concedida pelo ministro. O mesmo aconteceu com o Regivaldo Pereira Galvão, em 2018, quando o fazendeiro cumpria pena pelo assassinato da missionária Dorothy Steng, em 2005, no Pará. Quando a questão é de importância, ela tem que ser levada a plenário. As decisões monocráticas têm, inclusive, desfigurado a imagem do Supremo. O Supremo é um colegiado. Marco Aurélio está com os dias contados no Supremo. Em junho do ano que vem, o ministro alcançará a idade limite para se aposentar. O presidente Jair Bolsonaro poderá, então, indicar o substituto à segunda vaga durante o mandato dele.